E no judô, tipo, você foi crescendo ali, você viveu no judô, mas ali na sua infância ainda era muito diferente quando você lutava com a mina e com o moleque? Tinha competição que a gente lutava com o menino também, eu já lutei com o menino em competição, porque não tinha tanta menina mesmo, agora que tá enchendo assim, ainda é bem diferente de quantidade de homens, mas tá crescendo o número de mulher né, mas eu sempre saí na mão com os caras mesmo, até hoje, porque não tem muita mulher da minha categoria né, até 78 não tem tanta mulher que pratica judô no Brasil, lá fora tem bastante. Elas são mais leves as mulheres? São mais leves, ou são mais pesadas, o meio pesado é difícil ter tanta mulher no Brasil. Esse meio termo aí é difícil. E pra arranjar treino, não sei, acho que o tamanho, não sei né, e aí pra pegar mais pesado né, eu faço tiro na mão com os moleques sempre. Meu Deus, nossa, e dá um pau com certeza. Você tem quantos de altura? 178. É alta mano? É alta. Até 78 quilos, agora eu tô mais pesado né, a gente é uma briga com a balança direto também né. Você é tipo o pique, aqueles tipo UFC. Que é uma puta de uma preparação que diz. Pra tirar peso. Ah, essa tem isso também? É um inferno, é um inferno. Não, a primeira luta ali que a gente fala, o primeiro adversário é a balança né, passando a balança aí já vem os outros, porque é... Depende do momento né, tem vezes que eu tenho que tirar 10 quilos, tem vezes que eu tenho que tirar 4 quilos, mas é sofrido hein. E a pesagem é um dia antes da luta? A pesagem é um dia antes da luta, antes era no dia da luta, só que aí acontecia que a galera passava mal. Lógico, tá muito debilitado cara. Tá debilitado, aí eu era uma né, que acabava a pesagem, botava a coisa pra dentro, mas chegava na hora da luta, passava mal né. Imagina com... E aí agora é um dia antes, mas também é a noite né, aí tu tem a noite pra recuperar e aí no outro dia é porradaria. Cara, eu tava, já tentei, não judô né, já tentei fazer outras artes marciais e aí, eu lembro que no treino o professor puxava e falava assim, não, vamos aqui ó, 3 de 3 minutos, eu falei, 3 de 3 minutos, 3 minutos caralho, 3 minutos, aí eu começava, eu lembro que mano, eu lembro que chegava um momento que eu não tinha mais ar pra puxar ele, vamos aí Igor, passou 40 segundos, eu falei mano, eu falei 3 minutos lutando é muita coisa. É muita coisa, parece pouco né, tu olha o judô, hoje a competição é de 4 minutos, cara é uma eternidade véi, e assim, se ninguém pontuar também tem luta de 10 minutos que passa, imagina, 10 minutos na mão.